A igualdade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho foi tema de um encontro hoje em Brasília. Dez empresas públicas se reuniram para compartilhar experiências que melhoram a relação entre os gêneros nas organizações. Elza é analista no Serviço Federal de Processamento de Dados. Ela é mãe da Amanda, que hoje tem três anos. Quando a filha nasceu, em 2009, Elza conseguiu licença maternidade de 180 dias. Foi muito importante porque é muito difícil para a mãe deixar o bebê em casa. E para eles também essa fase de adaptação é um pouquinho complicada. Ao mesmo tempo, a mulher quer retomar a vida dela, quer retomar um pouquinho da individualidade dela, quer voltar a trabalhar, quer voltar a exercer suas atividades laborais. Então, para mim foi importante poder voltar aos poucos, sem muito impacto, tanto para mim quanto para minha filha. Cada vez mais as mulheres estão participando desse mundo do trabalho assalariado, do mundo do trabalho que busca rendimentos. Embora as mulheres sempre tenham trabalhado, cada vez mais elas estão nesse mercado de trabalho. Então, as empresas precisam discutir como o seu cotidiano, a sua cultura organizacional, a sua forma de organização, pode propiciar a maior igualdade entre mulheres e homens. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, 70% da população economicamente ativa no Brasil é formada por mulheres, brancas e negras e homens negros. Para discutir a equidade de raça e gênero nos ambientes de trabalho, 10 empresas públicas se reúnem para compartilhar experiências que promovam a igualdade nos ambientes de trabalho. A troca do conhecimento, o compartilhamento do conhecimento se dá nesse tipo de evento. E para nós isso é muito importante, a gente poder mostrar o que está fazendo e poder conhecer o que os outros estão fazendo e gerar novas políticas de forma conjunta. Então, esse é o objetivo do evento e por isso que ele é muito importante. Durante o encontro regional para o fortalecimento da equidade de gênero, nesta terça-feira, em Brasília, empresas públicas como o Banco do Brasil e a Petrobras assinaram um compromisso com o programa pró-equidade de gênero e raça do governo federal. O fato desse programa estar na sua quarta edição, e nessa quarta edição a gente tem um número de 82 empresas que aderiram ao programa e que estão fazendo ações concretas, tanto no âmbito das suas corporações, como na relação com seu público usuário, seu público consumidor. Isso é algo que a gente considera um avanço importante. Esta é a terceira edição do ciclo de encontros para debater questões de gênero. Mas pela primeira vez, a empresa brasileira de correios e telégrafos participa. Nós temos várias práticas que hoje estamos tentando trazer para o plano corporativo, ou seja, estamos procurando essas práticas regionais, trazê-la para um processo nacional, fazermos daquelas boas ações de natureza estadual que elas sejam incorporadas ao plano de ação da empresa e tornando prática para serem disseminadas no território nacional. Para comemorar a adesão, os Correios lançaram um selo e um carimbo.